Fala galera do canal, aqui é Jonathan Stevens do canal Arquiteto Sônico Galera, eu estou aqui para dizer que daqui a um tempo eu vou mostrar para vocês a configuração da distorção que eu uso, como eu faço para saber a equalização de retorno porque quando você está ligado em uma caixa, quando você timbra a caixa, o som da equalização que você está ouvindo é depois do pedal, e a equalização que eu uso, ela é antes aí como assim, porque como eu uso o retorno no fone, então eu tento me aproximar o máximo possível da equalização que está dentro, então por exemplo a distorção, ela fica aqui padrão, padrão, sem puxar para um lado nem para o outro, e eu equalizo ela aqui, no input global equalizador, vou mais para frente dar uma dica para vocês aí beleza, um forte abraço, se inscreva no canal, dê um like, e é isso